É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo caralho É que eu ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Comi uma buceta, buceta importada Comi uma buceta, buceta importada Ela era uma japonesa, doida pra sentar na vara Era uma japonesa, doida pra sentar na vara Era uma japonesa, doida pra sentar na vara Ela pedia, toca na rádio, eu falava, toma na cara Ela pedia, toca na rádio, eu falava, toma na cara Taca na rádio, eu toma na cara Eu sou de coisa de pau, na chata, eu sou safada Eu disse com esses, com esses, com esses, com esses, com esse de pau Eu disse com esses, com esses, com esses, com esse de pau Nessa buceta importada Aê, é o chefe da putaria, né porra É ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria É que eu ganhei na mega cena, mega cena da virada Ganhei na mega cena, mega cena da virada Comi uma buceta, buceta importada Comi uma buceta, buceta importada Era uma japonesa, doida pra sentar na vara Era uma japonesa, doida pra sentar na vara Ela pedia, toca na rádio, eu falava, toma na cara Ela pedia, toca na rádio, eu falava, toma na cara Taca lá, taca lá, taca lá, taca lá, taca na rádio, toma na cara Taca lá, taca lá, taca lá, taca na rádio, toma na cara Eu sou de coisa de pau, na chata, eu sou safada Eu disse com esses, com esses, com esses, com esses, com esses, com esses de pau Eu disse com esses de pau, nessa buceta importada